Aí pessoal, botei um capinho ali pra eles ali, na relação do ninho, tapei aqui a entrada com o papelão E ó, nasceu o segundo periquito, aí que maravilha Tá vendo? Então ó, primeiro ovo, segundo ovo, esgalado, aí tá aí a prova é que nasceu, né? Estão ali São 18 dias de incubação, pessoal, pra quem, primeira vez aí que, tá começando a criar agora, né? A galera aí mais antiga já sabe É, 18 dias de incubação, ela coloca o ovo de 2 em 2 dias Dependendo da fêmea aí, coloca de 4 a 8 ovos Bobear até mais, mas assim, a média Geralmente é 5, 6 ovos, 4 ovos Essa aqui botou 8 E o terceiro vai nascer depois de amanhã Beleza, pessoal? A gente vai tá fazendo atualização pra vocês aí Se esse vídeo valeu um like Eu vou esperar ela entrar aqui agora, vou tirar o papelão, ela vai entrar, ó Tirei o papelão, ela vai entrar agora Aí eu vou ficando por aqui Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação E valeu! Valeu! Tirei o sininho de notificação Tirei o sininho de notificação Tirei o sininho de notificação